Por isso que a gente também chega num momento que a gente fala que é saber, foda-se. Também romance ficou pra trás e foda-se. Agora o negócio é estratégia. Estrategicamente a gente vai conseguir comer o pessoal. É isso aí. Quem é solteiro aí? Escreve um negócio aqui. O frango é o futuro. Escreve isso no papel, um dia você vai lembrar de mim. Porque quando você tá começando a sair, quando você tá começando a sair com a moça, a única coisa que você tem que fazer é levar ela pra... Não num restaurante chique que nem esse aqui. Leva num boteco e pede frango. É só isso que você precisa fazer. Com a moça, junto. Pede frango. Porque é o seguinte, o frango mostra o futuro pra gente. Você não sabe se, ah, vou gastar dinheiro num motel à toa ou não. Não, o frango vai te mostrar. Porque tem mulher que pega tudo. E o cara que é inteligente já tem que pensar aí. Tá fazendo essa cerimônia toda pra pegar no frango? Não vai ser no meu Pokémon que ela vai brincar à noite. Porque tem mulher que é legal. Leva pra casa agora. Não espere o show terminar. Aliás, uma coisa muito importante. Isso tem que combinar entre homens e todo mundo. Homens e mulheres. De hoje em diante, você vai almoçar. Tem frango na mesa. E a sua mãe tá presente? Vai embora. Você não quer ver como que sua mãe pega o frango. Que não sai da sua cabeça nunca mais. Já pensou, senhora, sua mãe tá arregaçando o frango? A sua mãe... Não, senhora. Que que é isso, dona? Usa um talher aí, caralho. É isso aí, senhoras e senhores. Obrigado pela atenção de vocês. Vou ficar por aqui. Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigada. Obrigado. Obrigado.